O Tribunal de Justiça do Estado realiza até o próximo sábado a Semana da Conciliação e uma grande ação de cidadania vai marcar essa programação. Quem conta mais para a gente ao vivo é a repórter Fábio Cepeda. Vamos lá, Márcio. Semana da Conciliação que é tão importante, essa que é a sétima edição que está sendo feita pelo Poder Judiciário e esse ano vem com o tema Justiça em Parceria para Garantir Direitos. A gente vai explicar melhor agora como é que vai funcionar, está funcionando, a Semana da Conciliação que começou na segunda-feira, dia 12. Quem vai explicar melhor o nosso entrevistado convidado de hoje, o doutor juiz Carlos Márcio Queiroz, que é coordenador de conciliação e mediação do Judiciário e vice-coordenador do Nupemec. Doutor, bom dia. Obrigada pela sua participação aqui conosco. Semana da Conciliação é importantíssima, inclusive é muito aguardado, é muito esperado pelo Poder Judiciário, afinal dá um prosseguimento, um andamento em vários processos que estão aí parados, enchendo também ali o Poder Judiciário. Queria que você explicasse melhor, doutor. Semana da Conciliação, ela começou na segunda-feira, segue até o sábado. Quem quiser participar, tem algum critério? Como também se voluntariar e se predispor a participar da Semana da Conciliação também? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Márcio. A Semana da Conciliação, ela faz parte já do calendário anual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Estamos na sétima edição. De fato, essa semana, ela é um ponto de culminância, digamos assim, de um trabalho que é desenvolvido de forma perene, durante o ano todo, portanto. Essa semana começou no último dia 12, já com um evento de cidadania realizado ali no auditório da Corrigidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, um casamento comunitário com 64 casais. E, durante a semana, se desenvolverá em todas as unidades de execução da política do Poder Judiciário, os centros judiciais, os sejusques, e também nas varas judiciais, onde serão realizadas milhares de sessões de conciliação e mediação, cumprindo, esclarecer desde já que ações foram previamente pautadas, mas que existe ainda a possibilidade de que as partes ou interessadas compareçam voluntariamente e peçam a inclusão da sua causa, do seu processo nesta semana. Então, tanto aquilo que já está judicializado pode ser pautado, como aquilo que ainda é pré-processual e, portanto, dispensando até a necessidade de ajuizamento de uma ação, os interessados podem procurar as unidades e já resolver definitivamente o seu problema. Qual a importância de uma conciliação entre as partes? Eu sempre digo que a conciliação é a melhor e mais econômica das soluções. A melhor porque ela devolve às partes e aos interessados o protagonismo das suas próprias vidas, porque a solução é construída por elas. Elas não dependem de uma sentença de mérito proferida por um juiz. Elas vão construir a solução orientadas por um profissional capacitado, um conciliador, um mediador, que é um terceiro desinteressado, mas que não tem poder decisório. Ele vai apenas viabilizar o diálogo e proporcionar os métodos eficazes para que, de forma consensual, as partes cheguem à melhor solução para ambas. Invertendo, portanto, essa lógica do ganha ou perde para uma lógica do ganha-ganha. E, doutor Carlos, quem tiver, então, aí um processo ocorrendo, quiser fazer parte dessa Semana da Conciliação, qual a orientação? Ainda há tempo de participar? Sim, ainda há tempo, como falei, a necessidade é o deslocamento até uma das unidades manifestar o interesse. E, como já estamos em curso na semana, é interessante que a outra parte do interessado também manifeste esse interesse para que não demande ações como, por exemplo, notificação, convite, que exauriria a própria semana. Então, comparecer já com outro interessado e pedir inclusão na pauta. E aí, destacando aqui o encerramento da semana, que vai ser no dia 17 de junho, agora, neste sábado, que vai ser uma grande ação de cidadania também, além do encerramento da semana, tem outras ações que vão ocorrer, tudo isso aqui na capital. Queria que você falasse melhor sobre esse serviço e como é que a população pode ter acesso a ele. Sim, no dia 17, aqui na Praça da Bandeira, nós teremos uma grande ação de cidadania em fechamento à Semana da Conciliação e também em comemoração aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Então, diversas ações de cidadania serão praticadas ali. Eu vou dar apenas alguns exemplos. Nós teremos ações de saúde, como, por exemplo, vacinação para a Covid, influência, tríplice viral, orientação médica, orientação odontológica, vamos ter orientação jurídica, expedição de documentos, RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho. Teremos a aliação de vários parceiros, na Polícia Civil, da Fissoria, Ministério Público, o pessoal da Justiça do Trabalho também vai estar lá fazendo atermação de ações trabalhistas. Então, nós temos vários serviços. Vamos ter o EMOPA também, com a doação de sangue, tivemos aqui essa semana também, esse destaque. Hoje é o dia do doador. Hoje é o dia do doador, então teremos lá também essa coleta no sábado. E outros serviços bem básicos, corte de cabelo e tantas outras. E para participar, basta comparecer. Não tem prévia inscrição, nada disso. E nós estaremos esperando vocês. Perfeito. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Desejo aí excelente trabalho. Sei que é uma força-tarefa que é montada essa semana. É uma semana realmente de muito trabalho para vocês. Então, desejo muito sucesso, que muitas conciliações ocorram. Obrigada pela participação. Nós conversamos aqui com o juiz Carlos Márcio Queiroz, que é coordenador de conciliação e mediação do Judiciário, também vice-coordenador do NUPEMEC, falando sobre a Semana da Conciliação, que está na sua sétima edição, reforçando essa informação de que no sábado, portanto, vai ter uma grande ação de cidadania para encerrar também a Semana de Conciliação. Vai ser na Praça da Bandeira, de 8 da manhã até as 2 horas da tarde, diversos serviços. O juiz falou aqui a alguns deles. Pode participar qualquer pessoa, basta chegar lá, levar documentos pessoais também é importantíssimo, como identidade, para poder fazer parte de todas essas ações e ser beneficiado também com a Semana da Conciliação. Márcio. É a conciliação que é um meio que o Judiciário busca cada vez mais, porque você há nesse procedimento uma agilidade na resolução de processos e, de alguma forma, as partes se entendendo, o que é muito importante, saindo satisfeitas, já que há acordos nesse sentido. Obrigado, Fábio. E também agradeço o juiz que participou hoje com a gente aqui no Bom Dia Pará.